Próximo item. Então, item 7, processos, 4º 8.500, 56, 62, 2012, 11 e 39, 07, 2012, 68. Resultado das audiências públicas, número 61 de 2012 e 28 de 2013, que submeteram propostas de aprimoramento da regulamentação e das regras de comercialização relativas à revisão dos critérios e procedimentos de liberação para operação em teste e comercial de empreendimento de geração de energia elétrica. Diretor-relator, doutor Divaldo Santana, informa que há pedido de sustentação errada. Em 26 de 8 de 2003, publicada a Resolução 433, que estabelece procedimentos e critérios necessários para que determinado empreendimento de geração seja liberado para operação em teste comercial. Em 10 de 7 de 2012, a CEM concluiu a pedida da diretoria pela possibilidade de aperfeiçoamento da regra de comercialização em relação à energia de teste de alto produtor. O tema foi submetido à audiência pública nº 61, entre 9 de 8 de 2012 e 10 de 9. Em 20 de 2012, a SRG elaborou proposta de alteração da Resolução 433, com o objetivo de atualizar os critérios e procedimentos previstos no referido ato normativo. Em 28 de 12 de 2012, fui sustentado para relatar o processo e, após ajuste realizado pela SRG, o processo foi tramitado para minha assessoria no dia 22 de 2 de 2013. Em 26 de 13, a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública, na modalidade de intercâmbio documental, no período de 28 de 3 a 3 de 5 de 2013, convido a obter subsídio para a revisão da Resolução Anomativa 433, que estabelece os critérios etc. etc. Em 5 de 8 de 13, a relatoria do processo aí listado foi amido distribuído, tendo em vista a conexão entre os assuntos dos dois processos. A análise das contribuições encaminhadas no âmbito da AP 28 de 2013 foi efetuada pela SRG, a nota técnica de 2 de 8 de 2013. Enquanto a análise das contribuições da AP 61 foi efetuada pela SEM, a nota técnica é a 103 de 19 de 7. É o relatório. A apresentação oral será feita pelo Dr. Ricardo Barbi, representante da Santo Antônio Energia. Sr. Diretor, Sr. Procurador, apesar dos senhores presentes, eu vou fazer uma breve exposição aqui da visão de um gerador de uma usina estruturante que comercializou, antecipou a operação de uma usina, realizou investimentos no risco, comercializou energia no ambiente de contratação livre e regulado. E nós estamos tratando aqui de uma disposição, e que depende inclusive de um sistema de transmissão relevante para escoar a sua energia. Então, nós estamos tratando aqui de uma disposição, uma intenção da mudança de regra, onde são atribuídos riscos e ônibus aos agentes de geração, fora do seu controle. Em efeitos práticos, seria a regulamentação proposta, ela compromete a operação comercial de máquinas, de geradores, decorrentes de atraso e falhas na execução e implementação de sistema de transmissão, que é de exclusiva responsabilidade de concessionários de transmissão. Dessa forma, sujeito gerador, há uma possibilidade de exposição, de lastro, para recompor, podendo comprometer suas receitas, financiabilidade, obrigações contratuais, exigindo uma necessidade de recomposição de lastro, tanto para o ACL quanto para o ACR. Então, dessa forma, essa alocação de risco, fora da esfera do agente de geração, ela proporciona uma insegurança jurídica, comprometendo, inclusive, parâmetros econômicos e financeiros que levaram à formação do preço no momento do seu respectivo certame licitatório. Então, dessa forma, presume-se que os futuros empreendedores em geração, para mitigar esse risco, certamente vão alocar em seus modelos econômicos, em seus preços de BID, esses riscos podemos, no futuro, comprometer até a amorticidade tarifária, que é um pilar do nosso modelo atual. Bom, o que nós solicitamos aqui é que, logicamente, a regulamentação vai se aperfeiçoando e, merecidamente, precisa de ser aperfeiçoada, mas é que a gente solicita que essas readequações, esses aperfeiçoamentos, preservem os princípios administrativos, vetando retroatividade de norma que venha quebrar um direito adquirido ou um contrato. Então, nesse sentido, a gente solicita que se preservem as regras atuais para os empreendimentos que estão motorizando, já tem sua concessão, já fizeram a alocação dos seus riscos, enfim, e que esse aperfeiçoamento contemple somente, a princípio, essas futuras concessões, e que venha trazer um equilíbrio sem prejudicar os agentes que já estão aí já com seus investimentos em curso. Obrigado. Procuradoria. Trata aqui resultados de duas audiências públicas cuja competência da ANEL está no artigo 2º, artigo 3º, 4º e inciso 19, também do artigo 3º. Foram precedidas de audiência pública, como determina o artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9.427, examinadas pela Procuradoria sob aspectos de legalidade, e, portanto, estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. Comecemos pela P61, de 2012, que é aquela que tratava da operação em teste de autoprodutores. No âmbito da P61, de 2012, a ANEL recebeu seis contribuições de quatro instituições aí listadas. Aqui tem um destaque para a contribuição da CEAE, do Ministério da Fazenda, que sugeriu que a ANEL destacasse as razões que a levaram a alterar a regulação em vigor, identificasse os efeitos da alteração proposta para o sistema elétrico e apresentasse as razões que a levaram a não permitir que a operação em teste também garanta lastro para a venda de energia. Em resposta aos questionamentos da CEAE, a CEAE informou que, apesar de sua nota técnica 78, de 2012, concluir que a regra de apuração de lastro está adequada, existe espaço para se aprimoramento que se refere ao uso da energia em teste para fim de atendimento do consumo próprio do próprio agente. Estamos tratando de um autoprodutor. ou seja, é possível a adequação do efeito contábil da utilização dessa energia sem a necessidade de contornos via moderar de ativo na CEAE, com o objetivo de se obter o mesmo efeito prato. O que se refere à identificação dos efeitos da alteração proposta para o sistema elétrico, que é o item B da contribuição da CEAE, em sua análise sobre os impactos do bem-estar ao bem-estar econômico, sessão 2.2. do seu parecer, dispõe que a alteração proposta tenha o condão de aumentar o consumo de energia elétrica relativa à unidade geradora em teste. A CEAE não concorda com o entendimento apresentado pela CEAE em decorrência da proposta encaminhada à audiência pública. Não se verifica qualquer efeito nesse sentido, aumento ou redução, uma vez que o consumo de energia elétrica está associado ao processo produtivo da unidade autoprodutora e não aos seus aspectos comerciais. A PINU sugeriu que a compensação do consumo pela geração em teste se dê em um prazo máximo de 12 meses, pois poderia haver estímulo para permanecer nessa condição de teste por prazo indeterminado motivado por questões comerciais específicas. A contribuição não foi acatada. A CEAE não identificou estímulo econômico para que um determinado agente mantenha a condição de teste por prazo prolongado. Apesar da possibilidade de se aproveitar de eventual conjuntura de preço de mercado curto prazo para atender seu consumo na condição operativa de teste e o despacho da unidade geradora ocorre de modo precário, o que provoca significativos riscos comerciais caso tenha a intenção de se utilizar dessa energia para atender seu consumo próprio. Essa explicação aqui também serve para dizer para a CEAE por que uma usina que está em teste não pode garantir lastro, porque ela não opera todo dia nem o tempo inteiro. Seria pior para o autoprodutivo se fosse assim. Ok. A contribuição da ABAP apresenta a preocupação em destacar a alocação de energia para atender o consumo de carga do autoprodutor esteja a carga localizada no mesmo ponto de conexão da usina ou em local distinto, além de procurar garantir que a carga de autoprodução seja também alocada ao agente quando a usina é criada como a SPR. A CEAE defendeu que a redação proposta na AP já atende a tal necessidade na medida em que propõe que a energia produzida seja contabilizada de modo a compensar o consumo próprio do agente de geração e não somente da usina expressiva. As regras já tratam de modo agregado para o autoprodutor toda a geração e todo o consumo de seus perfis cadastrados. No decorrer do período de análise das contribuições da AP-61 foi instaurada a AP-28 que é a que vamos tratar adiante. Uma explicação adicional sobre esse caso. Isso decorreu de um processo que eu acho que eu mesmo fui o relator da Siderúrgica Atlântico em que quando a usina estava em teste o próprio consumidor que é autoprodutor não pôde utilizar aquela energia da usina nem teste e ainda foi penalizado como se aquela energia não existisse. A diretoria determinou a SEM que estabelecesse uma regra para isso. Isso aqui trata disso. É tão simples quanto isso apesar das explicações terem ficado mais complexas do que o que deveria. Vamos à AP-28. No âmbito da AP-28 foram recebidas contribuições de todas essas entidades. Foram várias contribuições e um tema bastante polêmico. A análise das contribuições consta da nota técnica 51 de 2 de 8 da SRG. São comentadas aqui as mais importantes. A Braje, Semig, Tractibel e a PIN sugeriram que fossem envolvidas outras superintendências da ANEL com o objetivo de dar tratamento e buscar soluções para atrasos e restrições relacionadas ao sistema de transmissão e distribuição. Isso porque a regulamentação proposta visa redefinir os procedimentos para a liberação da operação comercial dos geradores incluindo aqueles empreendimentos impedidos de escoar sua energia devido a atrasos e restrições na implantação do sistema de transmissão. Como tais questionamentos fogem do escopo da minuta de análise, a SRG não usa a 14. Nesse sentido, a superintendência informou que já encaminhou suas considerações ao EME com a análise do problema de descasamento entre a entrada da operação dos estagiadores e o sistema de transmissão necessário ao escoamento da energia. No âmbito da PIN também houve solicitação para que os procedimentos definidos nessa resolução sejam aplicados apenas para futuras outorgas ou autorizações o que não foi acatado pela SRG. Acho que não foi acatado, né? Isso aqui foi acatado, alguém tirou o seu não, hein, Rui? Ainda bem que eu lembrei. Pois grande parte é... Pô, se não... Aliás, aqui é o único ponto de divergência do relator, pois grande parte do que está proposto na resolução já vem sendo praticada inclusive a nova situação operacional denominada hábito à operação comercial e seus rebatimentos no ambiente de comercialização de energia elétrica. Neste aspecto há uma pontual divergência com a SRG e explico. Não tenho dúvida quanto ao fato de que é uma usina que não tem condições para escolar a energia não deve ser considerada em operação comercial. Mas existem casos em que isso não se aplica e não se aplica em função de decisões ou diretrizes da própria ANEL. Não sei se existem mais casos provável que sim mas se uma usina fica pronta e a L&T não a ANEL pode exigir e tem exigido do gerador o pagamento da TUSTE mesmo com a transmissão não disponível. Cito o exemplo aí vem o caso específico da sustentação oral. No ano passado autorizamos a entrada de operação comercial de uma usina na UHE Santo Antônio que seria integrada ao sistema por um LT por ela mesma construído. O problema é que a obrigamos a pagar uma TUSTE como se o sistema de transmissão definitivo estivesse disponível. Se a usina paga uma TUSTE pelo uso de um sistema de transmissão como podemos dizer para ela que ela não pode entrar em operação pelo fato de aquele sistema não encontrasse ainda disponível. Assim, na minha compreensão se o agente seja lá qual for paga por um serviço ainda não disponível dele não pode ser exigido os custos adicionais exatamente em virtude de aquele serviço que ela paga ainda não encontrar sem condições de operação. Fizemos a mesma coisa para o caso de algumas eólicas mas estamos corrigindo para casos futuros. As eólicas todas que estão na situação de APTA estão pagando TUSTE mesmo sem a linha estar disponível. No caso da eólica não faz diferença porque ela só vende toda a energia no ambiente regulado. Então a situação de APTA ou em operação comercial é igual. não tem qualquer diferença. Mas se alguma hidrelétrica vende parte da energia no ambiente livre está apta ou está em operação comercial faz uma grande diferença. Eu concordo com a norma mas acho que ela não pode ser retroativa porque se ela normalmente são poucos casos se o proponente não soubesse que a norma seria assim ele iria optar por vender mais no ambiente livre ou no ambiente regulado porque faz toda a diferença se o pagamento ele receber ou não a operação comercial. Então essa é a pequena divergência e pontual. Pontual eu digo porque eu fui informado pela SRG que se ainda existem esses casos eles são raros e o próprio caso da UHE Santo Antônio estaria superado para as máquinas seguintes o que perde um pouco a relevância da divergência pontual. mas devemos ficar atentos para casos futuros dados os efeitos sobre o MRE. Se o gerador paga turste eu entendo que a gente não pode negar a operação comercial dele. Se a gente não pode negar isso os outros geradores do MRE tem total razão de reclamar porque o MRE é relativamente onerado nesses casos. Mas a divergência é só sobre esse aspecto eu verifiquei que a resolução que está aqui disponível não deveria no artigo 5º para acatar o que eu digo que é indivergência SRG deveria ter lá um dispositivo dizendo que esse item específico não se aplicaria para as usinas objetos de leilão realizados a partir de 2008 até a data da resolução que tenham comercialização no ambiente livre. Aliás o leilão que nós aprovamos hoje foi A-3 porque no A-5 é essencial que a gente deixe claro no edital que já se aplica essa resolução. Eu mesmo sou relator deve vir para a pauta daqui a mais uns dias. Puxa, se nesse edital que nós aprovamos hoje tiver hidrelétrica a gente seria obrigado a informar isso no edital ou no CCAR no A-3 que aprovamos hoje. Eu vou cuidar disso se tiver alguma mudança a gente discute na reunião que vem ou podemos discutir isso mais tarde. Aqui em diante eu não tenho mais qualquer divergência com a SRG. Houve sugestões de definir um percentual de 3% ou 5% de aumento da potência para a solicitação da nova operação em teste comercial que não foi acatada. Em análise identificou-se que a publicação de um novo despacho liberando para a operação comercial após um processo de modernização é dispensável pois tem como único objetivo validar a partir de qual data determinada unidade passou a ter a nova condição de modernizado. Em relação à definição de situação hábita a operação comercial foi solicitada a substituição da palavra restrição por atraso. Aliás a mudança da 433 era só para adequar esse caso de hábita a operação comercial. Restrição por atraso devido à preocupação com as cláusulas contratuais existentes as quais fazem referência ao atraso da transmissão. Além disso foi sugerido incluir o atraso na distribuição e sugerida a inclusão do despacho 2117-2012 como anexo da resolução para especificar os requisitos para comprovar a aptidão de uma usina para entrar em operação comercial. Tais contribuições foram acatadas. No artigo 15 da menina de resolução colocada em audiência pública especificamente no parágrafo terceiro que descreve os objetivos do despacho de hábita operação comercial alguns agentes solicitaram destacar que a garantia física não será considerada para efeito da participação no MRE. Já outros solicitaram ressaltar que será assegurada a totalidade da garantia física para fim de contabilização e liquidação no âmbito da CCE. Quanto a essas questões o objetivo da situação ábita operação comercial não será alterado ou seja esse despacho servirá exclusivamente como instrumento para tornar eficazes as condições contratuais previstas relacionadas a atraso ou restrição nas instalações de transmissão ou distribuição necessária por escoamento da energia produzida pela unidade geradora. Assim, a unidade geradora apta à operação comercial não irá conferir garantia física à usina. O ANS sugeriu o estabelecimento de um prazo de 10 dias para que o agente após conhecer a eliminação da restrição de transmissão ou distribuição solicite a operação comercial daquelas unidades geradoras que antes se encontrava apenas aptas. Essa contribuição foi acatada parcialmente convido a impedir que a unidade geradora permaneça por muito tempo na condição de hábito à operação comercial mesmo depois de eliminado o atraso ou restrição que foi determinante para aquela situação operacional. Ressalto que o prazo foi estendido para 30 dias a partir de quando cessarão os efeitos da liberação como hábito à operação comercial da unidade geradora. Contudo, o prazo de 30 dias será considerado para obtenção da LO ou seja, essa solicitação deverá ser encaminhada pelo menos até o 25º dia após o impedimento para que a ANEL possa emitir a liberação em até 5 dias. Para o caso da central geradora que não puderam realizar testes e for autorizada para condição de hábito à operação comercial depois de eliminada a restrição ou atraso do sistema de transmissão e distribuição a central geradora deverá realizar testes estando na situação de hábito à operação comercial. Nesse caso se estiver na situação de hábito à operação comercial. Nesse caso como o recebimento da receita contratual está garantido o agente não poderá receber a receita advinda da geração em teste pois receberia duas vezes pelo mesmo produto. Você já estaria recebendo a receita pela situação de hábito depois receberia receita por estar em teste só recebe uma. As consequências derivadas da situação incluindo as particularidades com a relação à diferença existente entre o contrato no ambiente livre e regulado e a questão da inflexibilidade contratual serão direcionadas pela SRG a sempre memorando para avaliação e providências. Em resumo considerando que o agente de geração fará justo à receita contratual se propõe que o resultado financeiro da contabilização da geração no período de teste seja direcionado para os agentes compradores que suportam o pagamento da receita associada à situação operacional de apta à operação comercial. Se é na coincidência de fase de teste com o recebimento de receita pela situação de apta a sugestão da SRG com a qual concorda que a receita resultante do teste vá para os compradores. Acho que não teria outra alternativa. No que se refere ao teste de geração foram feitas várias sugestões no texto das ressalvas das situações de que não é possível a geração à plena carga. Convém destacar que o teste necessariamente deverá ser realizado pelo período de 96 horas admitindo sua aceitação desde a geração média verificada no período desde que a geração média verificada no período se encontre em intervalo de 5% da potência instalada da central geradora. Além dessa marra de 5% desde que comprovado a ONS outras situações podem inviabilizar a geração à plena carga por 96 horas também deverão ser consideradas exigindo-se uma análise da comprovação a ser encaminhada pela agente ONS. Com relação aos questionamentos sobre a duração dos testes em função dos custos para a central geradora termoelétrica não parece razoável permitir que determinada unidade geradora obtenha a condição deliberada para a operação comercial sem ter operado continuamente por um período mínimo. Portanto, os eventuais custos para essa operação devem ser assumidos pelo agente de geração. Aqui hoje, acho que as áreas técnicas eu mesmo desconfio que algumas situações que nós temos encontrado de usina em operação comercial apresentarem muitos problemas muito provavelmente porque o período de teste não foi o mais adequado. por isso, acho muito correto essa posição das áreas técnicas. No despacho recente de centrais termeladas com custos variáveis unitários elevados foram identificados diversos problemas de disponibilidade até aí. Alguns em razão de não terem operado continuamente por um período mínimo quando da liberação para a operação comercial. Essa operação por um período mínimo certamente teria trazido o conhecimento do agente de geração diversos problemas dos unidades geradoras que poderiam ser solucionados em tempo evitando os problemas observados posteriormente quando da necessidade de geração da usina por razões sistêmicas. Diversas contribuições solicitaram a redução do prazo para a emissão por parte da SFG do despacho liberando a situação operacional da unidade geradora teste comercial ou apta. A SRG acatou as contribuições no sentido de modificar para cinco dias o prazo para a liberação para a operação comercial para a operação em teste e comercial. Com relação à liberação de apta considerando que essa caracterização muitas vezes exige uma maior quantidade de informações bem como eventual visita em campo para constatar a situação de empreendimento foi estabelecido um prazo de 45 dias. Contudo propõe-se que a resolução continha dispositivo que permite somente para os casos da situação de apta a operação comercial SFG caracterizar a situação na data de protocolo do pedido do agente nesta agente. Assim excepcionalmente a central geradora poderia ter reconhecimento da condição de apta a operação comercial de forma retroativa. Texto colocado em audiência pública permitiu a liberação para a operação comercial por tempo determinado nos casos em que seja encaminhada a declaração de atendimento provisório ou conste prazo para a perda de eficácia de alguns requisitos estabelecidos nos incisos 2 a 6. A saber, declaração do NS, declaração da distribuidora, licença de operação ambiental, declaração da CCE, comprovação da garantia de suprimento de combustível para a termoeleta. Entretanto, a SRG observou que essa exigência deve se restringir ao inciso 6, ou seja, comprovação da garantia de combustível. Para demais requisitos, mesmo que conste prazo para a perda de sua eficácia, não parece razoável impor ônus ao agente de permanecer provisoriamente com a liberação precária, existindo outros meios de retirar a eficácia da liberação para a operação comercial, na hipótese de sua declaração perder a eficácia por decurso de prazo. Foram apresentadas contribuições no sentido de exclusão da exigência de realização de ensaio de índice da turbina e rendimento do gerador elétrico, artigo 8 da minuto. Alegaram os agentes que esse tema deveria ser tratado no âmbito da resolução 420, que trata especificamente da definição de parâmetro potente instalada. A SRG não acatou a contribuição, pois entendeu que o objetivo da exigência desses ensaios é verificar a informação de rendimento das centrais geradoras despachadas centralizadamente durante sua operação comercial e não sua potência instalada. Dentro do exposto do que consta dos processos aí listados, voto por aprovar a minuto de resolução que estabelece critérios e procedimentos de liberação de liberação para operação em teste comercial de empreendimento de geração de energia elétrica. Faltou o apto aqui, né? Para liberação de operação em teste comercial e apto, né? Dos empreendimentos de geração de energia elétrica. Eu vou fazer devido às correções e questionamentos seguintes podem também ou principalmente ser respondidos pela SRG e a CEM. É o voto. Em discussão... Edivaldo, queria explora só um pouquinho o ponto da divergência com a área técnica. Sim? Não, queria entender melhor ouvi ali no seu voto qual que é a... A divergência? É. Ela é pontual. Assim, suponha que uma usina hidrelétrica venda 70% da energia no ambiente regulado e 30% no ambiente livre. Se a linha não entra em operação dos consumidores do ambiente regulado ela vai ter a receita lá e o consumidor vai ficar exposto ao ambiente livre. Se ela não paga a turste então a gente não tem qualquer obrigação de dizer que ela está em operação comercial se a linha atrasar. Pra mim o grande problema é se ela paga a turste como se a linha estivesse disponível. Se ela paga a turste como se a linha estivesse disponível como é que eu posso dizer que ela não entra em operação comercial porque aquela linha não existe? Entendeu? Essa é a divergência. O que acontece em pouquíssimos casos. como o Rui diz o problema dele tem razão não é da resolução é de em alguns casos a gente ter exigido o pagamento da turste que são todas as eólicas que estão na situação de apta mas não tem problema porque elas vendem tudo no ambiente regulado e um ou outra UHR. Santo Antônio é um exemplo. Que é quando no caso de Santo Antônio no caso de Giral que tem parte no regulado e parte no livre aí que se identifica o problema. É mas Giral não tem esse problema porque ela já está entrando em operação comercial quando parte da linha já está disponível já está disponível e além disso em um voto que eu mesmo fui relator nós dissemos que ela quando entrar em operação passa a pagar proporcional ao número de suas unidades geradoras às linhas que estão disponíveis para um tratamento completamente diferente de Santo Antônio. Pois é mas nesse sentido então o que você propõe é que ela não paga turstis. É claro o ideal o certo é não pagar turstis. Todas que não entram em operação comercial porque não tem linha não deveria exatamente isso. Não pagar turstis de consequência não pode ser considerada. É essa a missão. Pois é e a proposta que então você coloca é deixar tal qual foi proposta pela área a resolução colocando uma situação de que aqueles empreendimentos hoje já outorgados não estão alcançados pela regra. E que pagam a turstis. Se não eles são alcançados pela regra. Então por ser em pouquíssimos casos eu não sei né são bem pontuais. E aí você fez uma outra consideração que também acho relevante claro que para o A-5 não há dúvida porque essa resolução certamente estará publicada antes de aprovar o editado. é evidente que ele se aplica. Agora no caso do A-3 tem que ver quem vai acontecer primeiro. Aí é fundamental. O A-3 nós aprovamos hoje. Pois é. Eu digo a publicação. Ah a publicação. Que o A-5 certamente a nova vai ser publicada. É. A minha preocupação é que nós ainda não aprovamos. Hoje o A-3 não o A-5 está em audiência pública. Pois é esse é o que eu acho que a gente tinha que em algum lugar colocar um alerta que já está sendo já é válida essa resolução. Eu esqueci desse detalhe. Só um comunicado relevante. Não sei como é que se só vai publicar na texta. O edital ainda não foi publicado. Então ele pode contemplar já. É. O que o Edivaldo está alertando é que talvez vale a pena na próxima eu não chamar de novo o item para explicitar essa questão. Só para explicar. já estou explicando agora. É muito provável envolver com a comissão para a gente já incluir se for necessário de repente já ficou todo mundo alerta já fez isso porque é importante esse alerta. Não há menos 5 que é mais importante ainda como a gente não aprovou dá muito tempo. Bem a SRG quer fazer algum esclarecimento? Por favor. A doutor Rui ficou com uma mola armada aí o dia inteiro para fazer uma apresentação técnica e para eu não ler o voto inteiro eu acabei lendo o voto inteiro. Tinha uma apresentação técnica para esclarecer esse ponto. Mas antes de começar era só para alertar que nós fizemos também a doutor Julião quando aprovou uma outra resolução nossa solicitou que a gente procurasse fazer uma consolidação dos regulamentos e aí nós consolidamos mais duas resoluções tem mais duas resoluções que foram consolidadas nesse mesmo regulamento elas não sofreram nenhuma alteração só foram consolidadas incluídas é bem lembrado quanto a divergência até conversei com o Edivaldo ontem o primeiro ponto é que esta regra ela não está inovando ela sempre foi praticada não existe apta né Edivaldo por exemplo dou um exemplo de Dardanelos não entrou em operação comercial porto do P1002 tem linha com restrição não está em operação comercial todas essas que você fala tudo isso com o Fernando nenhuma delas tem no CCAR a obrigação de pagamento quando a linha atrasa esse detalhe realmente é esse é o detalhe mas o ANS jamais deu uma liberação de operação comercial com restrição eu concordo isso a gente não tem divergência a divergência é só quando paga a turma é esse caso eu tive conhecimento quando eu conversei com você ontem à tarde então não teria nenhum conhecimento mas o ponto desculpa o Rui só aproveitando o comentário Edivaldo mas nesse ponto então não seria mais apropriado não pagar a turma deixar a regra geral mesmo aqueles outros o Romeu está entendendo que está adequado que quer retroagir também para não pagar a turma estou dizendo assim ao invés de excepcionalizar a regra da que operação o ato entre a operação comercial não sei se compreendi corretamente na verdade a regra se aplica para todos só que aquelas que tem a obrigação de pagar a turma poderia desobrigá-la de pagar a turma mas ela tem a obrigação de sujeitar essa regra eu não sei para as que já estão em operação comercial isso já não teria efeito algum porque já estão estão otorgados e ainda não agora para as outras cujo edital tinha esse dispositivo e ainda não entraram eu acho que sim que seria vale alcançar a grande dificuldade é que com isso nós oneramos outros geradores que participam do MRE no caso de hidrelétricas e no caso de termoelétricos consumidores porque a térmica seria despachada não teria como escoar essa energia seria cobrado com strand off então terceiros que não tem nada a ver com relacionamento bilateral são afetados pela eventual liberação da operação comercial quando não se pode escoar foi simplesmente esse motivo que nós resolvemos explicitar que surgiu realmente nos últimos dois anos essa questão mas antes nunca aconteceu isso daí eu ia até fazer um registro que na verdade é um assunto que a gente não por alguma dificuldade de agenda nós não fizemos uma reunião técnica e acabou não fazendo também a apresentação técnica claro você fez um relatório bem exaustivo mas sempre no descritivo é mais difícil você fazer a visualização fazer a compreensão dado esse ponto que eu acho que é um ponto que alcança poucos a gente mais relevante o que que lhe parece a gente deslocar essa deliberação eu acho que não tem problema algum eu acho que essa sua sugestão de não pagar a turste é bom verificar o alcance disso também não sei eu já pensei alto não tenho profundidade para dizer porque tem algumas que já estão em operação comercial esses não seriam afetados mas é bom verificar o alcance disso para os demais mas eu acho que essa medida é corretíssima porque no mínimo elimina a incoerência da gente dizer que o cara não entra em operação porque não existe a linha e obrigá-lo a pagar a linha isso soa realmente incoerente eu concordo com você mas eu retiro de pauta e a gente faz desdobrando essa conversa tem alguma coisa urgente que você aprovar hoje? não né sem problema algum tá bom obrigado então retirando o processo de pauta obrigado Obrigado.